Então, não sei se você sabe, mas eu fiz um tutorial faz um tempo aí, pouco tempo né, dava só pra nascer um moleque aí, talvez. E o pessoal gostou aí, então olha quem tá de volta. Só que dessa vez é diferente, eu vou mostrar hoje como fazer um beat do estilo do MC Eagle, aquele rapper lá que mora no gelo, tá ligado? Ah, nossa, ah, 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 ah. Esse beat aqui foi inspirado nessa música dele, e foi usado nessa outra música aqui, inclusive se você não viu, link aí na descrição, né? Que eu que produzi aí, tá ligado? Eu vou usar esse teclado aqui pra fazer o vídeo, mas você não precisa de um, né? Mas já que eu gastei o olho da cara nele, né? Então vamos aproveitar. Primeira coisa que a gente precisa é a melodia principal, que ela vai tocar praticamente na música inteira. Eu vou usar um coral aqui desse plugin, e o que a gente precisa é de algo que dê medo, senão não funciona. Então bora. Agora eu vou tocar quase a mesma coisa, só que com um tipo de violoncel, sabe aqueles violinos gigantes lá? Os violinos de Itu. Agora pra bateria eu vou usar esses negócios aqui. E calma, antes que alguém venha me perguntar, se você digitar aí no Google, Free Drum Pack, você vai achar vários sons de baterias aí, muito mais, de graça. Não precisa falar assim, ah, coloca um pack aí, você acha de graça aí, é nóis. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Talvez não dê pra ouvir dependendo do seu fone, sabe? Bom, a intenção aqui é fazer ele ficar bem distorcido, sabe? Então eu usei uns plugins aqui e já era. Tá pronto o nosso 808. Ah, e só mais uma coisa. Eu pretendo continuar fazendo esse tipo de vídeo aqui. Então se você tem alguma sugestão aí de artista, de rapper, tanto faz aí que você quer que eu faça. Brasileiro, internacional. Missão dada é missão cumprida, meu parceiro. Comenta aí o que você quer. Talvez se tiver algum da hora aí eu faço. E é isso aí. Se inscreve no canal, dá like. Me segue nas redes sociais. Faz tudo aí, tá ligado? PMM chegando pancada. É só isso mesmo. Fica aí com a música então. Falou. Segura essa visão PMM. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.